O ciclone de Nel atravessia nas cidades da Machixe e Inhamban é um perigo para os utentes. O ciclone destruiu a ponte que permitia a tracagem de barcos de grande parte. Neste momento são usados 27 barcos de pequeno parte, que não oferecem segurança a cerca de mil passageiros que atravessam. Legenda Adriana Zanotto